O vídeo gravado pela Luciana mostra a cadelinha de estimação à mora de apenas três meses com inchaço e vermelhidão na barriga, região dos olhos e no focinho. Este foi o resultado de ataques de marimbondos. Por duas vezes da semana passada, a minha cadelinha, uma golden, ela foi atacada por marimbondos. Tinha uma caixa e um poste que fica aqui de frente ao prédio. Eu levei ela duas vezes no veterinário, porque apareceram várias manchas vermelhas pelo corpo dela. A Luciana teve um gasto de 600 reais para tratar a amora. E a veterinária disse que foi muita sorte em levá-la, porque senão ela poderia ter um choque anafilático. Graças a Deus, nada aconteceu com ela. O caso aconteceu no setor Bueno. A cadelinha brincava na sacada do apartamento, local onde os insetos foram encontrados mortos depois do ataque. O problema já acontece desde 2021. Segundo o zelador do prédio, os moradores até se reuniram para fazer um abaixo-senado para solicitar uma resposta. Mas a solução só veio depois do ataque da amora. Os bombeiros acionaram a Equatorial, que foi muito solícita. Eles também mandaram uma equipe para ver a situação. E na sexta, era mais ou menos uma hora da manhã, eles fizeram a retirada da caixa. Com autorização da Agência Municipal do Meio Ambiente, a AMA, e equipes de zoonoses, o serviço da Equatorial foi feito durante a noite, período em que os marimbondos estão mais calmos. O Kleber Bernardo mora no mesmo condomínio residencial no setor Bueno. Na casa dele, toda a família foi vítima de ataques, só que de abelhas. O apartamento constantemente recebe visitas de abelhas. Às vezes, no mesmo dia, duas, três, quatro abelhas. Eu já fui picado recentemente, semana passada, no ouvido. Ela picou no ouvido, picou já minha esposa. Eu tenho uma criança de um ano e cinco meses que foi picada. Na época, tinha um ano e dois meses. E na preocupação, nós tivemos que correr com ela para o hospital. Com os episódios de ataques desses insetos cada vez mais comuns, os moradores pedem uma solução. Seria importante houver algum tipo de atitude, seja aqui pelos moradores, por algum órgão que possa nos ajudar orientando como prevenir, etc. E o próprio condomínio também, dentro daquilo que for possível fazer, que seja feito.